E aí meus amigos, hoje estamos aqui na cidade de Elixim, no estado do Rio Grande do Sul meu amigo, vou mostrar pra vocês aqui ó E aí está a entrada da cidade de Elixim meu amigo, olha o trevo de entrada aqui ó O acesso a cidade de Elixim aqui tá o portal da entrada, é uma cidade aqui no estado do Rio Grande do Sul meu amigo Você já esteve por Elixim meu amigo? Já passou por Elixim? Mora em Elixim meu amigo? Conhece Elixim? Fica aqui no estado do Rio Grande do Sul meu amigo E aí meus amigos, a cidade de Elixim é aproximadamente 105 mil habitantes Então é isso aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul meu amigo Valeu por ter assistido e até depois Valeu por ter assistido e aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul E aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul E aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul E aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul E aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul E aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Sul E aí meu amigo, a cidade de Elixim fica aqui no estado do Rio Grande do Rio Grande do Sul